Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel Carlota, um dos instrutores e diretores aqui da Escola de Música Brasil. E hoje trago uma dica para vocês sobre o acorde diminuto. Sim, aquele acorde com um som meio duro, meio feio, bem dissonante, que é muito utilizado na música popular e na música erudita também. Bom, esse acorde diminuto tem algumas funções diferentes, mas eu não vou falar a respeito das funções, eu vou falar a respeito da formação desse acorde diminuto, como é que ele é formado, quais os intervalos desse acorde diminuto. Mas antes de falar da formação e dos intervalos, é importante a gente lembrar que nós temos sete notas musicais, dó, ré, mi, fa, sol, lá, si, dó. Mas na verdade a gente tem doze sons, porque temos também as notas alteradas, tá? Então só para ficar mais fácil da gente revisar isso, eu vou pegar aqui o exemplo da corda mi, né? Da sexta corda. Então a gente tem o mi, a próxima nota a gente tem o fá, e se eu for de meio e meio tom eu tenho fá sustenido, sol, depois o sol sustenido, lá, lá sustenido, si, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, até eu chegar no mi novamente, tá? Então além da corda solta, eu passei por onze casas, quando eu chego na décima segunda, eu... décima segunda casa, décima terceira nota, tá? Quando a gente chega na décima terceira nota, a gente chega na nota que a gente começou. Então são doze sons, vamos pensar que são doze notas, tá ok? Legal. E o acorde diminuto, ele é um acorde simétrico, ele tem essa característica da simetria, tá? Então vou dar o exemplo de como nós formamos o acorde diminuto, tá? E essa formação não se diz respeito somente ao violão. Eu vou tocar, obviamente, aqui no violão, mas isso a gente pode pensar para os outros instrumentos harmônicos também. Então vou fazer o acorde de mi diminuto. Como é que é formado esse acorde de mi diminuto? Obviamente, começo a partir da nota mi, que é a tônica, eu tenho a terça menor, que é o sol, eu tenho a quinta diminuta, que é o si bemol, e tenho a sétima diminuta, que é o ré bemol, tá ok? Então vamos relembrar. São quatro notas, mi, sol, si bemol e ré bemol. E olha o que é interessante no acorde diminuto. O intervalo de distância entre uma nota e outra é sempre simétrico, ou seja, eu tenho um tom e meio do mi para o sol, um tom e meio do sol para o si bemol, um tom e meio do si bemol para o ré bemol, e um tom e meio do ré bemol para o mi novamente, na oitava cima, tá? Então são quatro notas diferentes, todas separadas para o intervalo de um tom e meio. Então isso se dá simetria. Lembrando que a gente tem doze notas, né? Doze notas. E a gente tem, a cada um tom e meio, a gente tem uma nota que forma um acorde, então a gente divide esse espectro aqui de doze notas em quatro partes iguais. Exatamente iguais com a mesma distância, né? Então, mi, sol, si bemol, ré bemol e mi, tá? Ou seja, isso me dá quatro acordes diminutos em tons diferentes, construído com as mesmas notas. Por quê? Se eu for construir um acorde de sol diminuto, eu estou arpejando o acorde aqui, tocando nota sucessiva, né? E não simultânea. Então vamos arpejar o acorde de sol diminuto. Ele vai ter sol, si bemol, o ré bemol, o mi, até eu chegar na oitava do sol. Ou seja, o sol diminuto, ele tem exatamente as mesmas notas do mi diminuto. E se eu começar do si bemol, tá? Eu vou começar do si bemol aqui na quinta corda, tá? Para ficar mais fácil da gente acompanhar pelo braço, ó. Quais notas do si bemol diminuto? Vai ter si bemol, ré bemol, mi e sol. E a próxima nota é o si bemol, que é o oitava acima. Ou seja, mi diminuto, sol diminuto, si bemol diminuto. Pode ser aqui também, tem as mesmas notas. Assim como o ré bemol diminuto. Então vamos arpejar aqui as notas do ré bemol diminuto. Ré bemol, mi, sol, si bemol. E a próxima nota é o ré bemol. Bom, isso me dá quatro acordes diminutos com as mesmas notas. Ou seja, é como se fosse o mesmo acorde diminuto com inversões. Então se eu fizer mi diminuto, eu fizer sol diminuto, depois eu tocar si bemol diminuto e depois eu tocar ré bemol diminuto, eu tenho exatamente as mesmas notas nesses quatro acordes. E no caso do violão, que é um instrumento que a gente pode usar a simetria na questão do desenho do acorde, do shape do acorde. Então eu posso fazer o mesmo shape. Aqui é mi, partindo do mi. Aqui é sol, partindo do sol. Aqui é si bemol diminuto e aqui é ré bemol. Se eu começar aqui de cima, sol, si bemol, ré bemol. Depois mi aqui, vou trocar os dedos porque fica um pouco apertado. Vou começar aqui na outra corda, si bemol, si bemol diminuto, ré bemol diminuto, mi diminuto e sol diminuto. Então esse estudo foi em relação à simetria intervalar dos acordes diminutos. E essa é a dica de hoje.